Salve rapaziada! Detonado Driver 2 The wheelman is back Mais um detonado por Mack Deixem o like ai turma Tomos juntos Se inscrevam e ative o sininho Partiu pro detonado He he Deixem o choro nos comentários Let cry in comments Digga Maybe we'll get ourselves to look at the hard way Hey what the hell's going on? He sold us premium bull Tanner A warehouse full of it Did you hear that? Jones This stuff's been shipped in from Cuba Hmm? Passports Documents legal Look at this stuff Heap man It's time to leave We'll split them Meet me in Chinatown in a couple of hours Galera se vocês notarem o gráfico dos CG's Vocês vão também Ter um ponto de vista conforme o meu tem né? A qualidade desse jogo tem né? Principalmente nos CG's né? Cara, depois que eu vi os CG's Eu venho pra nova geração O jogo que me liga um jogo no outro É o GTA 4 Entendeu? É essa mesma pegada É essa mesma pegada Por isso que eu gosto do GTA 4 É essa mesma pegada Por isso que eu gosto do GTA 4 Que eu tenho que fazer né? Uma das dificuldades desse jogo aqui É o sistema de GPS Que é muito precário Cara, você tem que abrir o mapa Porra Ser um geômero Como que é? Ser um cara que sabe ler mapa né? Deixa eu ver aqui Eu tô indo pro norte Correto? Então eu subo tudo Posso subir e fazer aquela volta lá Não sei se o que é que tem aqui Tem uma troca de luz Pra toda que eu vou passar Que eu vou passar E aí E aí E aí E aí Como que é? E aí E aí E aí E aí E aí Galera, aqui não é só fugir Não é só correr Você tem que saber se livrar das polícias É um jogo que a gente vai ter que treinar muito Pra tentar fechar ele Tentar não, vamos fechar, né, mano, juntos Beleza A música, velho Nossa, mano, eu tô com o pelo arrepiado É ação pura, fi Se livrar da polícia aqui, galera Não é só dever Tem que ser arte Calma Troca, lateral não Olha como é que ficou o meu HP, velho Sai Sai, 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 sai Cuidado Cuidado Canta, fi Canta pneu, fi Cara, o jogo é foda demais, velho Eu tenho que programar o controle, galera Porque o controle não tá Não tá do jeito que eu quero Mas tudo bem Vai pra frente Um minuto ainda, dá tempo, hein Se tivermos surpresas, vai dar tempo Vou fazer atrás essa West West aqui, ó Patre Então,ミnde Qualquer Mas Quê Amercou Quê Save Tive uma paradinha que tinha uma polícia na esquina. Tive uma paradinha. 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 Tive uma paradinha.